Game Over E a gente colocou no site do Game Over uma notícia, na verdade, uma imagem que é Nauri Dog que é a produtora do Uncharted 4, esse jogo sensacional que sempre mostrou gráficos acima da sua época ali no Playstation e agora, no final de 2015, eu acredito que deve ser ali no novembro de 2015 pra ser mais exato, vai ser lançado o Uncharted 4, beleza já tinham sido mostrado várias imagens que falavam nossa, que gráfico genial e tal, teve um gameplay muito bonito também mas a Nauri Dog agora falou assim nossa, fizemos umas correções de cores na cara do Drake que é o protagonista do Uncharted 4 cara, dá uma olhada como é que tá essa imagem tá muito bem feito, ó tá até com uns vermelhidões, tá muito real daí você me pergunta, o jogo vai ser assim? segundo a Nauri Dog vai ser assim mas cara, você quer saber a minha opinião mesmo? não vai ser assim, não vai ser nem perto disso não vai ser nem um décimo disso, cara a gente já tá acostumado a grandes promessas principalmente de gráfico nos videogames por muito tempo, daí chega na data de lançamento mostra o jogo mais fraco joga com menos frames por segundo mostra sem Full HD e tem toda aquela desculpa aiada toda a gente sabe que ainda, eles dizem que não foi não chegaram ainda no processamento perfeito no processamento ideal, no máximo que pode chegar no Playstation 4 mas eu acredito que já chegou sim, cara até já passou e a gente sabe que o hardware do Playstation 4 não é a coisa mais sensacional do mundo e certamente não vai ser assim eu aposto que você quiser que não vai ser assim mas eu espero que seja, né? espero que esteja errado que o jogo surpreenda todo mundo mas, cara não vai sonhando achando que é isso aqui espera sempre o pior porque daí você não se não fica triste mas se você quer ver essa imagem grande na tela porque não dá pra ver aqui que tá meio desfocado, né? você entra no tvgameover.com.br que é o nosso super site e digita lá Drake, Uncharted 4 alguma coisa assim você vai ver a notícia com essa imagem isso aqui na verdade é do nosso site mesmo até aí eu dei uma ampliadinha e aqui o site do Game Over beleza? tvgameover.com.br